Sempre só eu vivo procurando Alguém que sopra como eu Também que não consigo achar Ninguém Sempre só minha vida vai seguindo Assim não tem alguém que tem dó De mim estou chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Ilumina o teatro sem cor Onde estou desempenhando papel De palhaço do amor Sempre só minha vida vai seguindo Assim não tem alguém que tem dó De mim estou chegando ao fim 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 Estou chegando ao fim